Beleza? A gente vai estar dando prosseguimento aqui à questão do planejamento. A gente já comentou aí, esse é o quinto vídeo sobre planejamento. Já falamos sobre vários tipos de planejamento, tanto naqueles planejamentos muito conhecidos na administração, por exemplo, planejamento estratégico, planejamento tático, e o planejamento operacional e por aí vai. E agora estamos no seio da escola, falando sobre o planejamento educacional, planejamento curricular e planejamento de ensino nessa parte. Hoje estaremos falando sobre, nesse momento, estaremos falando sobre o planejamento de ensino. Beleza? Então vamos lá. A gente já vê que isso aqui vai como se fosse um planejamento, uma visão mais estratégica, vista de cima, e aí a coisa vai se afunilando, que tem a parte do objetivo mais geral, e aí você vai dividindo aqui a questão curricular, do currículo, montando o currículo, e aqui você vai cair na parte do ensino, e a coisa vai se afunilando. Beleza? Sobre o planejamento de ensino, que seria um roteiro bem organizado, relacionado à questão de unidade didática, né? Então você vai a essas divisões, é um roteiro aí. Aqui você tem a especificação, ele é uma especificação do curricular, né? Ou seja, desse aqui de cima, já é uma forma mais detalhada dessa questão do currículo, como que a gente vai atuar aqui. Em relação à sua abrangência, por exemplo, geralmente se diz que ele tem uma abrangência, esse planejamento de ensino, de seis meses, semestral, ou então anual, no caso ano, é mais ou menos por aí. Em questão dos objetivos desse planejamento de ensino, é exatamente previsão das ações docentes, prever, tentar prever essas ações docentes, para tentar ali dar o aluno ensino de qualidade. E aí você tem também a ideia de tentar evitar o improviso. Então se você planeja uma viagem, você tem como, às vezes, até se livrar de boa parte daquilo que, daquelas situações difíceis que você, de antemão, já até previu, né? Se ia ter algum problema ali na estrada, sei lá, se você ia pegar onde, se fosse de ônibus, de carro, se o pneu estava baixo, se coisa desse tipo, manutenção, gasolina, sei lá, qualquer coisa aí, você se planejando é muito melhor, tá bom? Sobre a questão dos elementos que compõem esse planejamento de ensino, você tem a justificativa, se você fosse montar um plano, né? Isso aqui cai em concurso também algumas questões do que a gente está falando aqui nesse momento, cai em concurso, algumas perguntas, assim, você tendo já esse esqueleto, esse mapa mental, você já vai se sair muito bem em boa parte das perguntas, tá bom? O elemento que compõe esse planejamento de ensino, a questão da justificativa da disciplina, por que aquela disciplina, pra que aquela disciplina, para que, né, e tal. E aí você vai justificar aquela disciplina, ela é importante por isso, porque vai fazer isso, tal e tal, beleza. Você tem os objetivos, né, os objetivos mais gerais e mais específicos, e você tem também a metodologia, a forma como você vai repassar aquele conteúdo, como que você vai fazer, qual que é a forma, qual que é o modo, né? E aí a metodologia, a avaliação, né, o que vai ser, na verdade, você vai, como se você joga uma rede, você quer saber se a rede puxou, pegou algum peixe, né? Você tem que puxar aquele, aquela rede pra fora ali pra saber, né? Só jogar a rede, ah, pegou, não pegou. Então, pra tirar dúvida, você faz aí uma coleta, faz a avaliação, você tá ensinando algum assunto, lança pergunta pra ver se os alunos entenderam, se você realmente atingiu o objetivo. Ah, eu quero que no final da sala o aluno entenda isso, né? Eu tô aqui já em um planejamento da sala. Ah, então no final aí, ou então no decorrer da aula, você vai fazendo perguntas, vendo se o aluno entendeu, se não entendeu, se tá tudo ok, beleza? E não necessariamente aquela avaliação. Mas enfim, em termos de planejamento de ensino, você tem a ideia aqui do tipo de avaliação que será realizado, porque tudo isso importa. Qual é o tipo de avaliação que a gente vai implantar nesse ensino? Então, isso aqui é determinado antes, já vem tudo esquematizado aí de outras secretarias, de outros locais, o tipo de avaliação que tem que ser. O professor tem alguma liberdade, mas ele não tem liberdade 100%. Ah, eu só quero aplicar agora uma avaliação tradicional aqui, eu quero ver aqui, botar nos caroços de milho, quem não responder aqui, vai pro caroço de milho. Não pode. Então, tem toda uma questão aí. A outra questão, todas essas questões estão ligadas aos objetivos sociais e objetivos pedagógicos. Quais são os objetivos sociais? Que objetivos sociais? Objetivos políticos, né? Que tipo de homem a gente quer ser? A gente quer formar? Então, dependendo disso aí, você vai ter um objetivo diferente, um conteúdo ali alinhado àquele objetivo e também a avaliação relacionada àquilo. Asegura o trabalho docente, dando aí a esse trabalho uma ideia mais racional, racionalização do trabalho, organização e coordenação. Basicamente, é isso. Essa questão do plantejamento de ensino, ele deve também, ele deve prever algumas coisas. Por exemplo, o objetivo, tem para quê? Eu vou ensinar isso aqui para quê? Qual é o objetivo? Ah, eu quero formar um homem crítico, beleza. Ah, eu quero formar um homem aqui mesmo só para trabalhar ali, ter o seu lugar ao sol, um pensamento mais tradicional aí, Emílio do Caio, uma coisa desse tipo e tal. Eu quero formar revolucionário. Beleza, então, tranquilo. O conteúdo, o quê? O que eu vou ensinar? Esse é o conteúdo. O conteúdo, necessariamente, não é só o livro didático, mas o que eu ensino? Coisas que são tangíveis, coisas que não são tangíveis, são, na verdade, não são percebidas ali, todas elas vão estar permeando o currículo, né? E dentro desse currículo, você vai ter aquela ideia do currículo oculto, do currículo formal e tal, e por aí vai. E aí, essa parte do currículo, depois eu vou estar comentando que ela é interessante, né? Tem a forma como o professor entende que está ensinando, tem a forma como o aluno entende que o professor está ensinando, e tem a forma como o coordenador vai estar vendo o professor ali. Beleza, sobre o método é, como? Com o quê? O método é isso, né? Como que eu vou atravessar esse rio? O que eu vou fazer? Para eu chegar lá no outro lado, que é o meu objetivo, o que eu vou usar? Vou usar canoa? Vou usar barca? Vou usar o quê? Vou usar nado? Esse é o método. E na educação, vai ter lá os métodos, dependendo do tipo de homem que você quer formar, você vai aplicar os métodos relacionados àquilo. Ah, eu quero uma educação tradicional. Beleza, vamos aqui, decoreba, citação e coisas desse tipo. Ah, eu quero um homem mais assim, que botar a mão na massa, aprender a fazer, mais escola nova. Beleza, também temos aqui. A questão do tempo, né? Quando? Essa questão do tempo, isso aí no currículo, quando é que vai durar? Qual é o tempo que vai durar? Onde é que vai ser? Esse curso, esse conteúdo, esse aqui vai ser onde, como, vai durar até quando? Tudo isso tem que estar ali determinado. Beleza, esse aqui dá até para montar um plano curricular tranquilamente, baseado nesse esquema aqui. A questão da avaliação, o que foi efetivamente aprendido? O que foi ensinado e o que foi aprendido? Porque às vezes eu posso entender que o aluno aprendeu, e não fazer nenhum tipo de avaliação. Com a avaliação, vou exatamente entender o que o aluno captou ali. Beleza? Então, basicamente, era esse um vídeo muito rápido, né? Acredito que será útil para você, será útil para mim. Sempre uso isso aqui para ficar com essa mentalidade, esse esquema aqui na mente do tipo de planejamento, para ter na hora da prova, na hora da vida ali, até mesmo na escola, entender mais desse processo. Isso é muito legal. Isso aqui faz parte dos meus estudos, isso aqui não estou ensinando nada aqui do arco da velha, como se diz, um conhecimento que está oculto, mas isso aqui faz parte dos meus estudos. Estou estudando alguma coisa, vou compartilhando com vocês aí. Beleza? Até o próximo vídeo, se inscreva no canal se quiser, e aí deixe um comentário, sempre deixe um comentário que isso é importante, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.